André, em Franca, a Câmara derrubou um veto do prefeito? Exatamente, Pussi. No ano passado, a Câmara aprovou um projeto que permite aos portadores de deficiência, idosos e mulheres, de descerem fora do ponto de ônibus após as 10 da noite. O prefeito Gilson de Souza barrou esse projeto, alegando que isso poderia trazer mudanças na rota normal da empresa e nos horários. Só que ontem a Câmara derrubou o veto do prefeito por 8 votos a 6 e a lei, portanto, passa a valer a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, o que deve acontecer já nos próximos dias. Projeto, portanto, que vai beneficiar principalmente esses idosos, mulheres e deficientes que, a partir da publicação do projeto, poderão solicitar ao motorista das linhas de ônibus que parem fora dos pontos a partir das 10 da noite. É uma das primeiras derrotas do prefeito Gilson de Souza lá na Câmara, lembrando que a primeira derrota foi no dia 1º de janeiro, quando ele tentou lançar o irmão aí como presidente da Câmara, o Nirley de Souza, só que não deu certo. O eleito foi o Marco Garcia, portanto, uma das primeiras derrotas do prefeito Gilson lá na Câmara. Daqui a pouco eu volto, Pussi, aqui de Franca, aí pra falar do bandido Fujão. Ele fugiu de uma viatura, deu trabalho pra polícia. Até já. Até já, André. Obrigado.